Olá pessoal, tudo bem? Júria na Cozinha e hoje estamos aqui para comemorar nossos mil inscritos no canal. Olha que maravilha! Vim aqui agradecer a todos que já estão inscritos e pedir para que vocês continuem se inscrevendo aqui no canal Cebola e Salsa para continuarmos crescendo a cada dia. E hoje, para comemorar, vamos fazer uma receitinha especial. Uma receitinha que a minha família toda pede sempre quando eu vou para as festas. É uma caponata de berinjela ou um antepasto ou uma salada de berinjela, assim como vocês quiserem chamar. Vocês não vão se arrepender de assistir o vídeo todo e fazer essa receita que é maravilhosa. Então, bora cozinhar? Bom, então nós vamos começar aqui com a nossa receitinha. Eu já deixei todos os ingredientes aqui já preparados, já picados alguns. E eu vou picar o pimentão, a berinjela, para vocês verem como eu piquei. Eu já tirei a semente dele. Eu vou fatiar assim. É bem rápido, viu? Para picar tudo. Bom, então aqui está o pimentão. Eu já deixei alguns aqui já picados. Eu vou levar aqui nessa assadeira. É para mostrar mesmo como é picado para vocês. E aqui a berinjela, já lavei, já tirei a ponta. E eu costumo tirar aqui essa casquinha, a primeira casquinha dela. E depois eu vou fatiar assim, ó. Não pode ser muito grossa. Meio centímetro, mais ou menos. Não tem problema se umas saírem mais finas, outras mais grossas. Então, agora a quantidade dos ingredientes vai estar na descrição do vídeo. Eu já enchei algumas picadas. Está dando para ver direitinho. Bom. Aí vocês veem a fatinha, ela bem fininha. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui. Já tem bastante. Aqui eu utilizei sete berinjelas médias. Eu sugiro que façam numa quantidade... Esse tanto, mais ou menos. Umas cinco berinjelas, seis. Porque ela vai diminuir mais a metade aqui, na hora que ela for para o forno. Agora eu vou para a cebola. Minha filha está chorando já. Não precisa ser muito fininha, mas também não grosseiramente. Assim, mais ou menos. Bom. Então, agora com os ingredientes picados, eu vou acrescentar os temperos e isso vai para o forno. Ah, é difícil fazer, Júlia? Não, não é difícil. É demorado. Mas não é difícil. O trabalho maior agora é do forno. Então, agora eu vou acrescentar aqui azeitonas picadas. Então, como eu estava dizendo, já acrescentei as azeitonas. Agora eu vou temperar o pimentão, a cebola, a azeitona, para ir para o forno junto com a berinjela. Vou colocar orégano. Orégano a gosto. Sal. Sal eu vou colocar um pouco aqui. Depois, na berinjela, quando ela já estiver desidratada, aí a gente experimenta e vê o quanto coloca. Vou colocar também um pouco de óleo composto. Esse óleo aqui é o segredinho para dar um gostinho maravilhoso. É um óleo de ervas finas. Misturar. E o vinagre também. Lembrando que a quantidade dos ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Vou mexer mais aqui. E aí, pessoal? Já se inscreveram? Deixa lá seu like. O joinha lá, se você está gostando. Ativa o sininho. Comente também as nossas receitinhas. Dê sugestões para a gente de receitas. Sigam nas redes sociais também. Vamos lá. Vamos ajudar nosso canal a crescer a cada dia. E mais uma vez, muito, muito obrigada a todos os inscritos do nosso canal. Comemorando aqui, 1k mil inscritos no canal Cebola e Salsa. Eu estou muito, muito feliz. Bom, agora já está bem temperadinho. Isso vai para o forno. O pimentão e a berinjela. Bom, então agora nós vamos levar para o forno. O forno já está ligado alto. Ele tem que ficar na temperatura mais alta do seu forno. Vou levar os dois. O pimentão provavelmente sempre fica pronto antes da berinjela. E qual que é o segredo agora? Eu não vou fechar o forno completamente. Eu vou colocar, coloque uma colher, um garfo, alguma coisa. Porque ele vai ficar semi-aberto. Ele vai ficar um pouquinho aberto para quê? Para a berinjela desidratar. Ela não vai cozinhar. Ela não vai ficar aquela berinjela mole. Então, por isso que vai demorar. Ele vai ficar aqui em média uma hora e meia a duas horas. E eu vou vir mexer de vez em quando e mostro para vocês. Pessoal, por que o forno vai ficar semi-aberto? Porque eu não quero que a berinjela, o pimentão, cozinhe. Ele vai desidratar. Então, é por isso que tem que ficar esse tantinho aberto. E por isso também que ele fica em média uma hora e meia a duas horas. Vai depender de cada forno. Então, daqui a pouquinho, eu vou vir mexer. Daqui a uma meia horinha, eu venho e mexo a berinjela. Para as de cima ficarem para baixo e ficar tudo bonitinho. Eu venho com vocês daqui a pouquinho. Bom, agora ficou 40 minutos aqui no forno. Eu vou abrir. E vamos ver como que está aqui. Dá para pegar ele. Lá, vou mexer aqui mesmo. Já está quase bom. Como eu disse, o pimentão fica pronto mais rápido. Mas vai ficar mais um pouco ainda. E a berinjela. A berinjela também vai demorar mais um pouco. Eu não vou nem mexer muito, que ela vai dar mais uma manchada. Vai ficar aqui mais uma meia horinha. Só vou afundar um pouquinho aqui. E volta para o forno. Lembrando que ele precisa ficar semi-aberto. Prontinho. Bom, agora eu deixei mais 20 minutinhos aqui. Eu vou retirar o pimentão, porque ele já chegou. Eu não quero que fique mole. Quero que fique bem al dente. Então, o pimentão já está bom. E a berinjela. Eu vou mexer. Ela não junta água. Vendo como que já diminuiu, né? Então, agora é só dar uma mexidinha aqui e voltar para o forno. Mais uma meia hora. Ela já vai estar boa. Bom, pessoal. Agora já chegou a berinjela. Ela já está bem desidratada. Eu vou retirar do forno. E vou misturar todos os ingredientes agora restantes. Agora eu vou misturar o pimentão aqui na berinjela. Vocês viram que não fica muita água. Porque ficou desidratando. Fica bem al dente. Não vai ficar mole. Agora eu vou misturar. E acrescentar aqui a uva passa branca. A quantidade vai estar na descrição do vídeo. E eu vou misturar também as castanhas. Aqui eu estou usando nozes. Nozes picadas. Grosseiramente. Não é para triturar. A gente quer os pedaços. Para dar uma crocância. Você pode usar a castanha. Se preferir. Aqui eu estou colocando nozes. Mas você pode colocar a castanha do Pará. Avelã. Castanha de caju. A da sua preferência. Vou acrescentar também mais. Esse óleo composto. De ervas finas. Só lembrando que tem que ser esse de ervas finas, tá? Para ele. É ele que vai dar um sabor diferenciado. E eu utilizo bastante. Que aqui vai. Conservar bem a nossa salada. E eu vou acrescentar mais sal. Porque eu joguei só. Coloquei o sal só no pimentão. Eu vou misturar tudo aqui. E vou experimentar. Para ver se está bom de sal. E vai mais um pouquinho no forno. Ele vai mais uns 20 minutinhos. Que é. Para a uva passa. E ficar hidratada. Ela vai ficar bem macia. E a nossa salada vai terminar de chegar. Ela vai finalizar ali mais esses 20 minutinhos. Aí é só desligar o forno. E deixar a salada esfriar lá dentro. E cair um pouco aqui. Eu vou misturar aqui mesmo. Para não sujar outro utensílio. Bom, já misturei bastante aqui. E o último ingrediente. Uma pimentinha do reino. Para dar mais sabor ainda. Só vou misturar mais um pouquinho aqui. Eu vou levar no forno agora. Por 20 minutos. Não vou deixar ele semi-aberto. Agora é o forno fechado. Em fogo alto, né? Para finalizar a nossa caponata de berinjela. Experimente o sal. Para ver se está bom. E pronto. Então vamos levar para o forno. O fogo está alto. E agora é fechadinho por completo. Bom pessoal, essa é a nossa receita pronta. O rendimento vai estar na descrição do vídeo. Você pode servir ela sim com essas barquinhas. Vou colocar aqui para vocês verem. E fica maravilhoso. Pode servir nas festas. Com uma entradinha. Pode servir num churrasco. Enfim, bem. Em tudo vai com tudo bem. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E vai lá. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Deixe o like. Comente. Nos sigam nas redes sociais também. E mais uma vez, muito, muito obrigada pelos mil inscritos no nosso canal Cebola e Salsa. Um beijo pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.